Imagens exclusivas, aí é o momento em que ele escapa do sequestro, ele estava preso no porta-malas, o carro com os sequestradores parou para abastecer num posto de gasolina e você vai ver daqui um tiquinho como é que ele consegue abrir o porta-malas e fugir, escapar dos sequestradores. Os criminosos estão aí dentro, estão abastecendo e é o momento ali, está à frente do carro, né? Imagina a agonia dele dentro desse porta-malas. Ele abriu o porta-malas, viu que abriu o porta-malas? E aí os sequestradores arrancaram também com medo, viu que deixaram, inclusive o frentista, foram embora sem pagar.